Páscoa. A Páscoa é uma oportunidade em que as pessoas se voltam para as origens do cristianismo, buscando elevar-se os pensamentos e sentir o que há de mais profundo em cada um de nós. Fazer uma oração ao Pai e pedir mais compreensão, tolerância, paciência e, principalmente, muito amor para com todos aqueles que partilham conosco esses momentos de aprendizado e busca da evolução espiritual. Páscoa significa passagem. Podemos também interpretar como um momento de reflexão sobre o renascimento interior. Seria muito bom que aproveitássemos essa oportunidade para refletir sobre o ser de luz que existe em cada um de nós.